Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com o Minecraft épico pra vocês galera E galera, hoje esse capítulo, como diz Ludmilla, é hoje Família, hoje nós vamos passar por um desafio muito mais do que épico Só que antes desse desafio começar galera, eu queria pedir pra vocês deixarem aquele gostei aqui embaixo Pra continuar apoiando o canal, pra que esse canal ainda continue a existir aqui pra vocês, tá certo? Então, bora aqui embaixo ó, 10 mil gosteis, aí o que eu faço? Eu trago outro vídeo de Minecraft épico pra vocês amanhã, se esse vídeo aqui chega a 10 mil gosteis hoje, tá certo? Então galera, o negócio é o seguinte, 19 não é 20, mas tem um porém, já vou ler, 99 não é 100 Yo, só precisa achar diamante, eu tenho 33 Aqui, assinado, seu amorzão, Marilene, o que? Eu não lembro o que que é Ah tá, é ali, ô galera, tô todo perdido, que eu já, vamos lá Você tem um grande desafio pela frente, mas tome cuidado, é perigoso Monstros te esperam, está liberado apenas usar uma espada Uma espada, eu posso usar a Bigbertinha? Posso Só que eu não vou usar a Betinha, nem a Royalzinha Nem o martelão, eu vou usar a espada de zumbizão Então tá aqui ó, 610 Vou, 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 vou anotar Vou anotar aqui ó, deixa eu anotar na minha mão É 610 X Z Z 254 Tô anotando na minha mão galera Y 79 79 79 Aí Então Vamos lá, só que antes eu quero subir aqui Eu tenho a Bigorninha aqui Tenho a Bigorninha aqui Olha aqui Guardar o livro aqui É, eu vou arrumar essa espada aqui Bolada O que? Como que faz para arrumar? É, eu to sem XP? Quanto de XP precisa? Tô exp... Hã? Não, 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 não entendi Não entendi, família Então vou ter que usar uma espada um pouco mais forte Vou pegar aqui Cascuda licença Ay Tamo indo aqui Opa, desci Ah, moleque, rapidinho Esses negócio aqui não tão multiplicando direito não né? Opa Opa, alarminho Pumando o pó Tomar os remedinhos, porque galera Desculpa minha voz, estou com dor de garganta E mesmo assim estou gravando o vídeo pra vocês Tá certo? Então família Isso merece aquele gostei sagaz Pra deixar a gente felizão Então gostezinho aqui Pumando o pó, mesmo com dor de garganta Estou aqui gravando o videozinho pra vocês Então, bora aqui Me alimentar Então vamos Opa, sobe aqui Opa, aí saiu moleque Agora Bolado, bolado pra cá Subi Licença Sorte Se comporta Aqui, aqui Opa Pelo menos já levantou da minha cama, já estava demais Deixa eu guardar Essas coisas aqui, então comida eu vou levar Comida tem que levar, alimento Tá, vou levar aqui o livro Então vamos lá F3, eu tenho que ir pra 610 É... Aqui aumenta, ó 610 610 Tá, beleza Ó, 610 É pra... é aqui Agora É... é... Menos 79 pra cá 79... opa, opa, opa Opa Agora Agora o Y é com 254? Espera aí Não tô entendendo, família Não tô entendendo É nada Ah não, galera Ó, 79 é o Z É o Y Então Então Ó Ó É... É... Tô indo, tô indo, tô chegando Tô chegando Tô chegando Ó Tá... 254 254 254 254 Tá, aqui Tá, aqui Ah... 225 No... É... 254 Então Tá... Agora O Z É... 75 O... O Z 254 É... Pra cá, 254 254 Galera, eu tô achando isso daqui não Eu vou procurar aí Quando eu achar a gente retorna Tá difícil, mano Aqui! Achei alguma coisa Deixe os itens do baú Só leve uma espada Tá, eu vou deixar aqui No meu inventário, mas eu não vou usar Tá aqui, ó Beleza? Tô só com uma espada na mão Então, vamos lá Bora! Aqui começa o grande desafio Quebre a placa Tá, beleza Quebrar a placa Tá Tô a vontade Vire Aí 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 Jesus Como? Nossa Meu Deus Calma Não Foi a Carolzinha Que fez esse desafio Pera Opa Opa Ai Eu vou cortar isso aqui Olha Moleque Tô de água Aqui Minecart Beleza Beleza Licença Licença Vai Eu odeio isso Olha Sua esquerda Ui, é baús Pegue o carrinho E vá probar o 2 É É Tá bom Vou pegar aqui Basilisco Tá, beleza Beleza Atrás da parede Tem outra Continue Tá, pera Pode ser com o carrinho Eu acho E como que eu vou matar Esses mobs aqui Se não tem espaço Peraí Ó Ó Ó Pega o carrinho Mas antes Vá probar o 2 Você precisa matar os mobs Boa sorte Será que tem que explorar aqui? Ai 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 Não, tá difícil daqui Não, ele não Ah, ele não morre com isso Sai daqui Não É difícil daqui Ai Pera Ai Ele tá tomando dano Ele não tomando dano Essa espada Deixa eu tentar isso daqui Pra ver Oxi Oxi Legal O que que é isso? Jesus Galera Ajuda O que que ele fez comigo? Ai Eu tô perdido Pera Tá Tá, tá Vou assim Rondinho Rondinho Pera Pra cá Pra cá Não Eu vou ter que começar Continuar com essa espada aqui Família Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui 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 Mas pera Não Pera Tá errado Tá errado Tá difícil Tá difícil Pera Pra cá Pra cá Pra cá Ai Galera Tá Calma Calma Spock Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou chegar ali no meio Quando chegar ali no meio Mano Pó Retorna Família Tô aqui Tô combando ele Sem sopa Tá dando dano Tá pirulaco Pelo menos Não 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 Preciso comer Preciso comer Preciso comer Mano Por que mesmo Nossa Mano É muito forte Esse mob Ai Se eu pudesse Usar meu martelão Meu life Não quer Reabastecer Tô ficando Terço Tô ficando Deu Búlzer Pera Mano 750 de ataque Demage E o negócio Não tá dando certo Família Tem alguma coisa Acontecendo aqui Mano Tá Tá Nossa Eu tô E o servidor Pera Pera Faleci 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 Família Não consigo mais voltar Pra aquela dimensão Aquele monstrão Sumiu Então Só Eita Eu vou Aquilar basilisco Aqui Eu não tô Aê Foi Amém Um passarinho Tá bom Oxi Ai Foi 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 Temos que ir Temos que ir Mate os mobs Sem eles caírem na lava Tá bom Aqui Ó Tipo Põe aqui E quilo Põe aqui E quilo Põe aqui E quilo Não é tão difícil Não Não é tão difícil Não Aqui 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 Aê Agora Aê Zubizada É Tô Quilando Tudo Ai Pequenilinho Calma Aê Tô 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 Subindo a escada Daqui a pouco Droppou Esse Aqui Pronto Olha A esquerda Tá Subir 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 Ai O que falou ali em cima Peraí Galera Eu só preciso ver o que tá escrito ali em cima Deixa eu ver Eu não li pra vocês Então É cuidado Onde você quer ir Mas Um prêmio te espera Mano Parecia muito Trap Você conseguiu Seu prêmio está aqui Baú Carolzinha Nossa Moleque Eu vou deixar isso aqui 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 Vou pegar aqui 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 Olha Big O golem O sapatinho Ah moleque Eu ia escolar aqui também Meu Ah Peguei o colazinho Tô boladão agora Vem com nós Mas família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Estamos juntos Até depois do fim Beijo do Marupó Tchau Tchau Fique com Deus Like aqui no vídeo Falou Tchau